Olá, boa noite. Confira as notícias desta segunda, 26 de março. Católicos se preparam para as celebrações da Semana Santa. Com salários atrasados, funcionários de construtora protestam em campos. E mais, em nosso estúdio, o técnico em meteorologia avalia os primeiros dias do outono. Tudo isso e muito mais agora, no Folha 1. Ontem foi, de acordo com a liturgia da Igreja Católica, o Domingo de Ramos. E de hoje até o próximo domingo, diversas ações marcarão a Semana Santa. Quem nos traz os detalhes de parte desta programação é o pároco da Catedral e vigário-geral da Diocese de Campos, Monsenhor Leandro de Moraes de Inês. Na segunda e terça-feira, nós celebramos dias penitenciais, com ritos penitenciais. Celebramos as dores de Nossa Senhora. Na quarta-feira santa, já temos a tradicional procissão do encontro. Ou seja, o encontro do Senhor dos Passos com a Virgem Dolorosa. Como o próprio cântico nos diz, estava a Mãe Dolorosa aos pés da luz, lacrimosa. Ou seja, Nossa Senhora das Dores, que recebe seu Filho carregando sobre os ombros a cruz. A partir da quinta-feira santa, nós começamos o chamado Trí do Santo, o Trí do Sagrado, né? Quinta, sexta e o sábado. Sendo que na quinta-feira, na parte da manhã, o Senhor Bispo Dom Roberto Francisco irá celebrar a missa às nove horas, a missa do Santo Crisma. Ou seja, a missa que os sacerdotes fazem ali a renovação das suas promessas sacerdotais. Mas o Senhor Bispo irá abençoar, né? Os olhos sagrados, né? O olho dos enfermos, do batismo e o olho do Santo Crisma. E que no final da celebração é distribuído, né? Para todas as paróquias, associações, irmandades, reitorias, né? De toda a nossa diocese. À noite, nós temos a missa da Ceia do Senhor, né? Também conhecida como Missa do Lava Pés, né? Onde ali se tem aquele momento também de demonstrar, né? Aquilo que Jesus fez na última ceia. Que lavou os pés dos seus discípulos e também distribuiu, né? Ali o seu corpo e sangue juntamente com eles. Depois, nós temos um momento do qual se recolhe, né? O Santíssimo Sacramento. Fazemos um momento de adoração, de penitência. Para já introduzirmos a celebração da Sexta-feira Santa. Da qual celebramos a paixão, a morte de Jesus. Neste dia, é um dia de penitência, de jejum, de abstinência de carne. Da qual também, às três horas, teremos a chamada ação litúrgica. Nesse dia, não se celebra a missa. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender. É o único dia na liturgia, em todo ano, que não se celebra a missa. É na Sexta-feira Santa. Somente temos uma ação litúrgica. Nesta ação litúrgica, ocorre a distribuição da Sagrada Eucaristia. Por quê? Porque nós celebramos a paixão e a morte de Jesus. Mais tarde, às 19 horas, nós teremos a procissão do Senhor Morto. A tradicional procissão, da qual saímos da igreja, este ano, da igreja de São Francisco, em direção à nossa igreja catedral. É verdade. Esse ano, como disse o Monsenhor, essa mudança no itinerário da procissão do Senhor Morto, tradição da Sexta-feira da Paixão, justamente por causa das reformas que acontecem, nesse momento, na igreja São Benedito, que é a tradição desse itinerário. Bom, continuando o nosso noticiário, os trabalhadores da empresa Construtora Avenida fizeram uma manifestação próxima à sede da firma, localizada no Parque Tropical, na manhã de hoje. Os manifestantes atearam fogo em galhos e pneus. A reclamação é pelo atraso dos salários. O último pagamento teria sido feito no mês de novembro do ano passado. De acordo com os organizadores do ato, cerca de 40 pessoas participaram. Os funcionários levaram cartazes para expressar toda essa situação de insatisfação. A Academia Campista de Letras passa a ter um novo presidente a partir de hoje. Em cerimônia iniciada às 19h, o jornalista Herbisson Freitas assume a presidência da entidade, que há 78 anos reúne intelectuais que atuam no campo da literatura. O evento é aberto ao público. Entre os projetos do novo presidente está a ampliação do uso do prédio da entidade, localizado no Jardim São Benedito, para eventos promovidos por outras entidades que atuam nos mais diversos ramos da cultura. Boa sorte e boa gestão ao jornalista Herbisson Freitas a partir de hoje na presidência da ACL. A Câmara Municipal de Campos realiza amanhã, a partir das 14h, uma audiência pública sobre a falta de doação de sangue aqui no município. A audiência foi proposta e será presidida pelo vice-presidente da Casa, vereador José Carlos. Além dos vereadores, já confirmaram suas presenças alguns médicos, diretores de hospitais, representantes da Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Essa audiência, assim como todos os eventos da Câmara, será aberta ao público. Então, amanhã é esse importante debate sobre a falta da doação de sangue aqui no município, a partir das 14h, no plenário da Câmara Municipal de Campos. E nesta quinta-feira, dia 29, que vai anteceder o feriado da sexta-feira da Paixão, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. A decisão do prefeito Rafael Diniz foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município. O decreto prevê ainda o funcionamento sem prejuízo dos serviços essenciais, como atendimentos médicos e plantões médico-hospitalares. E depois do sucesso de A Vida Pública de Jesus, apresentado no último final de semana no Teatro Trianon, o grupo de teatro sacro Dom Carlos Alberto Navarro apresentará nesta sexta-feira, às 18h e às 20h30, também no Trianon, A Paixão de Cristo 2018. Trata-se de uma das maiores tradições da história do Teatro de Campos. Esta será a 37ª encenação da Via Sacra, intitulada A Paixão Foi Por Você. A entrada será a doação de um quilo de alimento não perecível. Estamos vendo aí imagens do ensaio. A ação tem o apoio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Estamos vendo aí esse trabalho de preparo. Essa semana vamos falar amplamente sobre o assunto. E isso resume um pouco dos últimos 30 dias. Essa tem sido a rotina dos atores e figurantes do grupo. 30 dias de ensaio para que possa-se ter esse bonito resultado. Estamos vendo aí Pedro Fagundes e Matheus Nogueira, respectivamente Caifás e Jesus. Em um dos momentos. A seguir vamos ver a cena em que Herodes vulgariza Jesus. Enfim, essa semana a gente volta nesse assunto e já fica o convite. Sexta-feira agora, pelo segundo ano consecutivo no Teatro Trianon, Paixão de Cristo. Dois horários. Ou você pode ir às 18h ou às 20h30. Entrada, se você puder, será muito bem-vindo à doação de um quilo de alimento não perecível. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em Campos, nesta terça, sol com muitas nuvens durante o dia e 80% de possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima será de 32 e a mínima de 21 graus. Rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos receber aqui em nosso estúdio o técnico em meteorologia, que está sempre com a gente, Carlos Augusto Souto de Alencar, que vai avaliar esse tempo no comecinho do outono, que está aparecendo aí no pouquinho de verão. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho